Galera, bom dia Hoje é dia 12 de maio de 2015 9h35 da manhã Estamos chegando aqui na cidade de Uberaba No estado de Minas Gerais Vou passar por ele Cadê o pessoal de Uberaba aí? Apareceu um hoje O Orlando já ficou pra trás Depois que eu passo, os caras acordam Tá bom Galera, tem um pessoal aí que Pede pra fazer vídeo de uma hora 45 minutos Uma hora e meia Gente, olha É difícil alguém ficar preso num vídeo A uma hora e meia Sem sair dali e ficar assistindo São raros Então Gosto a fazer vídeo mais curtinho Que daí o cara assiste ali rapidinho Depois ele assiste o outro Esses vídeos muito grandes Uma hora e meia Duas horas Nossa, você tem que ter Muita, muita coisa interessante Pra Pra prender uma pessoa ali num vídeo Principalmente no YouTube, né? Ninguém vai ficar uma hora e meia Uma hora e quarenta Assistindo um vídeo ali Ninguém não, né? Tem gente que fica Mas tem gente que não fica É muito, muito comprido Então eu prefiro fazer videozinho de dez minutos Cinco minutos Quinze minutos Que é mais prático Melhor pra enviar Melhor pra Pessoal assistir Às vezes tem gente que usa o celular Pra assistir os vídeos Aí gasta muitos Camais E tal A internet A franquia da internet Vai pro pau Pra assistir um vídeo Uma hora e meia E tem gente que enrola muito no vídeo Não, porque Ah, depois dos comerciais eu mostro Não, eu já faço já direto Lá no assunto Já vou direto Fazer um assunto certo ali Que Eu faço o jeito como assim Naturalmente, assim Do jeito que Eu nem assisto vídeo novo Ah, eu tô coçando nariz E não tô nem aí Faço do jeito que Vem na teia Do jeito que eu sou naturalmente Não fico ensaiando muito vídeo Não pra Porque senão O cara fica ali E o cara fica enrolando 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 Né E quando eu vou assistir um vídeo Aí eu gosto de já Ver o novo assunto Tá em si, né Pra não ficar ali Perdendo muito tempo Ali Se enrolando Vídeo Fica chato Eu quando comecei A fazer esses vídeos Eu Eu não imaginava Que alguém O pessoal gostava De vídeo De estrada De caminhão Essas coisas O Murilo lá Que deu O Murilo Estevam Que deu essa ideia Fazer vídeo E tal Eu falava Ah rapaz Quem que vai Que querer assistir Vídeo De caminhão Vídeo Estrada Não O pessoal gosta E tal Faz aí Pra você ver Aí fiz um vídeo Lá Prechito da cofre Pegou lá Falei Nossa Encheu Galera Encheu 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 Rapaz O pessoal gosta Mesmo Desses vídeos Ai que comecei A fazer Porque antes Eu só tirava Foto Tirava foto Das estradas Paisais Das flores Das cachoeiras Busque avião Mas eu não imaginava Que o pessoal gostava Tanto de assistir vídeo E a galera gosta Mesmo Ai eu comecei A fazer Esse vídeo Ai Só que a comunidade Cresceu muito Gente Não tem como Assim Você ficar Interagindo individualmente Respondendo Todo mundo Falando Com as pessoas É muito difícil É muita gente E Não tem como Ai não é Fazendo Na medida do possível Eu vou lendo Os comentários Vou lendo Pegando As críticas Também Melhorei Bastante Pra fazer Os vídeos Antes Não Não Era Tão bom Assim Aprendi Bastante Também Pra dizer Ter mais Responsabilidade Com as críticas Procura Melhorar Em tudo A gente Tá sempre Errando Eu sou perfeito Não sou motorista 100% Certo Erro Bastante Também Constantemente Errando Mas a gente Tá sempre Aprendendo Com o pessoal Ai E Procura Sempre Melhorar Quero agradecer Ai o pessoal Que tá Tá assistindo Tá acompanhando Ai a vida De estrada E é isso Tem gente Que reclama Mas é Não sei o que Muito maçante Mas é a vida De caminhão Isso aí Toma café No estado Daqui a pouco Almoça No outro estado Janta lá No outro estado Daqui a pouco Dorme No outro estado Tá numa cidade Daqui a meia hora Uma hora Tá numa outra cidade E essa vida E essa rotina Entediante Da estrada Isso aqui Vira um tédio Também Vocês acham Que isso aqui Não é rotina Isso aqui É entediante A gente vai Vai sofrendo Também Porque Dormindo É virado de posto Todos os poréns Não é A pior profissão Do mundo Não é Tem suas vantagens Você é cansativo É cansativo Porque Você não tem Um convívio social Você não vive Com pessoas Eu queria se Tipo trabalhar Numa empresa Assim Sabe Tem um monte de jeito O pessoal sai Tudo pra almoçar De ficar conversando Lá fora Telefante tocando Atendendo O pessoal Pra cumprir meta Ah tem que cumprir meta Não sei o que Aquela movimentação De gente O pessoal Correndo atrás Eu gostaria Assim Tem fluxo de gente Tem contato Espeçou Aí você sai Nessa Está feio Pessoal Acordou Coitadinho Coitadinho Tá com frio Passou frio Também você derrubou a cobertinha Pra fora da caixinha Ah coitadinho Já vou fazer comida Pra você Tá Vou botar um leitinho Hoje tem leitinho Pra você Vou fazer um leitinho Morno Pra você Fica aí na caixinha Tá se coçando ainda Se não Acho que eu tenho que comprar Um remédio Pra você Tá se coçando muito Vai lá pra caixinha Vai Não 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 Pera aí Genésio Então galera É É É Corrido Também A gente Sofre Cansa Não tem contato Como eu estava falando Você pega essas empresas A grande aí O pessoal Na sexta-feira Sai Vai nos barrozinhos Conversa Pega amizade Com todo mundo Da firma Aqui Genésio Tá conversando Tá com frio Fome Né E a gente vai Já aqui nessa vida De caminhão Não tem isso galera A gente Você fica sozinho Você Fica o dia inteiro Sozinho Vai dormir sozinho Amanhece sozinho Come sozinho E Não tem essa interação Passa É por isso Que eu meio perco As datas Não sei se é mais Se é abril Se é segundo Se é tempo É tão A Os dias As datas São tão insignificantes Que você já Não vou falar de novo Vai pra caixinha Não derramarei Então a gente fica Tão meio estressado Pelo fato de Não ter uma vida social Conversar com as pessoas E essa Genésio Desse jeito não dá Por favor Papai tá conversando Tá se coçando Tá se coçando Acho que o Cooper De logo mordeu você Vai pra caixinha vai Tota o paninho Aqui ó Ó Pega aqui ó Ai que bonitinho Ai que bonitinho Fica ali Depois eu dou papadeu Ali eu paro lá no posto Eu dou um leitinho Você Então é essa vida social Que a gente não tem Que a gente não vive E É um serviço que a gente Ganha mais ou menos Não ganha muito Vocês acham que eu ganho Uma fortuna Eu falo brincando Ganho cinco, seis contas Eu ganho três e meio Quatro contas Não dá isso Depende das viagens Depende da comissão Tem mês que dá mais Tem mês que dá menos Então eu venho sempre um salário Você tá insuportável O que você tem? O que você tem? Sai daí desse buraco Vai pra caixinha Então eu ganho um salário Fixo na carteira